Olá, bem-vindos a mais um programa Encontro Interior, eu sou a Lini Lina, estrutura do Imergic. E eu vou falar de um assunto que eu gosto pouco. Amo, apaixonada por runas das bruxas. A Lini, runas das bruxas, eu adoro runas. Olha lá, temos as runas nórdicas, que é um assunto, e temos as runas das bruxas, que é outro assunto. Runas das bruxas, na realidade, foi um condensado de símbolos encontrados no norte da Escócia, e que traz aí mitos, lendas e alguns achados aí sobre um povo chamado os Pictus, ou Pictish. E Pictus tem algumas traduções, uma delas são os Pintados, porque diz que esse era um povo, tá certo? O povo mais antigo da Escócia, que não vive mais lá, e que eles se pintavam de azul, faziam símbolos no corpo. Mas essa história de pintado fica meio esquisito, porque seria assim, eu sou o pintado, eu não me chamo de pintado, já parou para pensar nisso? É alguém que me vê que fala, olha o pintado, não é verdade? Então, essa história de Pictus pela pintura foi um pouco retirada, e o Pictish, ou Pictus, entrou num conhecimento onde Pictus significa um povo da floresta. Então, há quem diz que os Pictus são como fadas ou duendes que viviam nas árvores e que era, então, a primeira população da Escócia, que era um povo muito guerreiro, um povo que tinha conhecimentos sobre o futuro, o passado e o presente de forma espetacular, que tinha conhecimentos mágicos, que falava com os mortos, e que conhecia os dons da invisibilidade. E assim vem a lenda sobre os Pictus. E os Pictus, nessa região da Escócia, deixaram, vamos dizer assim, alguns símbolos e alguns conhecimentos, sempre ligados à vida na natureza, à vida cotidiana da observação da natureza. E uma moça super bacana e estudiosa, que se aprofundou nessa história, condensou 13 símbolos dos Pictus. 13 símbolos que se tornaram as 13 runas das bruxas. Mas, Aline, por que das bruxas? Olha, porque com todo esse conhecimento de falar com os mortos, de ver o passado, o presente e o futuro, de ficar invisível, de fazer encantamentos para vencer as batalhas, encantamentos para a vida cotidiana, isso se encaixou perfeitamente no que a gente chama de bruxaria. Então, esses símbolos, esses 13 símbolos, são as 13 runas das bruxas. Um oráculo fantástico e simples, intuitivo ao extremo, porque são símbolos que só de olhar, como tem a ver com a observação da natureza, são símbolos que só de olhar você desperta com clareza e facilidade o significado daquela runa. Então, é fácil de interpretar. E como são só 13, é um oráculo bem agradável, bem gostoso e bem certeiro também. Mas não é só um oráculo, não. Vindo desse povo, é claro que cada símbolo tem uma magia, uma força que pode ser utilizada também em encantamentos. Vale a pena ir atrás deste assunto. Legenda Adriana Zanotto